Como tu tá vendo essa polarização aí, Dória e Witzel? Tu acha que eles realmente estão preocupados com a população ou eles estão já em campanha para as próximas eleições? Tu acha que realmente eles estão preocupados com a população de verdade? Ou tu acha que parte dessa preocupação é um pouco de política? Acho que todo governador, e mesmo o Bolsonaro, Bolsonaro, Dória e Witzel, não dá para a gente ter uma ilusão que eles simplesmente estão agindo por altruísmo e são bonzinhos. Os três estão pensando na eleição de 2022 e os três estão antecipando o debate eleitoral presidencial. O que é péssimo porque, apesar de que é óbvio que todo mundo sabe que os governadores vão pensar no debate presidencial e que o Bolsonaro vai pensar no debate presidencial, você não poderia escancarar isso e não poderia levar isso para a formulação de política pública, porque aí é ruim. tanto dos três lados, não dá nem para falar do lado como do outro, mas como do lado do Witzel, como do lado do Bolsonaro, como do lado do Dória, você tem os três que um quer continuar sendo presidente e outros dois querem se tornar presidente em 2022. Então, você tem o uso político e você tem ataques políticos de todos os lados. Acho que não dá para a gente achar, não dá para a gente ter uma ilusão de que... Aliás, a frase do Reagan é muito boa, que é basicamente a frase mais assustadora de todos do mundo é eu sou do governo e vim te ajudar. Então, não dá para a gente confiar ali no altruísmo, no Dória, que é o Bolsonaro. Eu estou vendo um apoio popular muito grande do Bolsonaro para reabrir tudo. Eu não sei qual é a melhor alternativa, sinceramente. Já estudei tudo. A Suécia está com tudo aberto. Alguns outros países não estão usando esse lockdown. Os Estados Unidos parece que vai reabrir rápido. E a gente está caminhando aí por um momento bem complicado. Seiscentos mil negócios já foram encerrados nos últimos 15 dias, né? Segundo a CNN, seiscentos mil negócios. Muito provavelmente, mais de um milhão de pequenos negócios vão ser encerrados aí nos próximos dias. Tu acha que no meio desse furacão que nós estamos vivendo, tu acha que o Bolsonaro está ganhando popularidade, ele está recebendo o apoio do povo que, na minha visão, ele está jogando para a população, ele está jogando com a população mais pobre para ganhar apoio? As pessoas estão falando que o Bolsonaro é burro, ele é um não sei o quê. E eu estou pensando mais longe. Eu estou pensando que ele está descolando o próprio governo, dos próprios ministros e está jogando para a população. Dizendo, olha, para mim reabre tudo, eu não quero ninguém prejudicado, eu não quero ninguém passando fome. Tu acha que ele está fazendo isso porque ele é burro, tosco mesmo? Ou ele está fazendo uma jogada política? Ou um mix dos dois, que é provável? Porque eu acho que o Bolsonaro vai acabar ganhando uma popularidade junto à população muito maior do que o dos governadores. Qual é a tua visão sobre esse momento? Porque pode ser um momento muito importante para a reeleição. É que esse momento pode ser a linha da água entre a reeleição e a não reeleição. Hoje, esse momento que a gente está vivendo, porque daqui a um ano e meio começa a campanha de novo. É muito rápido, né? Não, eu não tenho dúvida disso. Acho que é método, é cálculo político do Bolsonaro. Acho que ele perdeu boa parte da popularidade dele agora, na classe média principalmente, que em regra é onde você tem a maior taxa de adesão ao isolamento e as políticas defendidas pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Mas, com a perspectiva dele, ele está queimando capital político com a classe média agora, com a perspectiva de ganhar no longo prazo com uma base maior que é a classe C e D, né? São os mais pobres que mais sofrem com o não funcionamento da economia informal. Acho que sim, que tem cálculo político nisso. Eu, pessoalmente, acho que, mesmo do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde, eu fui bem convencido pelo paper lá do MIT e do FMI que a conclusão basicamente deles é simples, é curto o estudo, mais de 40 páginas, falando que a pandemia em si que é recessiva, e não as medidas de isolamento nem a quarentena. A quarentena, medidas de isolamento, tem um impacto econômico de curtíssimo prazo, mas, no médio e longo prazo, a tendência é que as cidades que controlarem a pandemia mais rapidamente, que devem ser aquelas com políticas mais rigorosas de isolamento e quarentena, tenham uma retomada econômica mais veloz também, porque voltam a funcionar mais rapidamente, e porque você tem menos perda de mão de obra, porque menos pessoas morrem, mas tem mais pessoas pra trabalhar pra retomar a economia. Mas o Bolsonaro tem uma estratégia que, do ponto de vista político, faz todo o sentido, que é o seguinte, olha, se der um problema no sistema de saúde, não é responsabilidade minha, porque eu deixei o Mandetta tocar algumas políticas de isolamento e de quarentena. Se tiver algum problema econômico, não é culpa minha porque foram os governadores que fizeram isolamento e a quarentena e que jogaram a população na crise econômica. Então, ele tá com uma mão, digamos assim, as cartas que ele tem na mão são basicamente de que se tiver uma pilha de corpos, não é culpa dele. Se tiver desemprego, é culpa dos governadores, que são inimigos dele eleitorais. Então, acho que ele tá, em termos de narrativa política, de discurso, ele sabe o que tá fazendo, ele tá bem posicionado. Sem dúvida nenhuma. Ninguém fala nada sobre isso, né? Eles só criticam que ele é um posco, um bruto e não sei mais o quê. Mas pra mim... É, eu acho que justamente esse negócio de subestimar o Bolsonaro, que acho que a imprensa e a esquerda fizeram muito, acabou levantando ele e... Ou mesmo na esquerda e na imprensa, na eleição, tentando bater muito homofóbico, machista, homofóbico, machista, homofóbico, machista, que só levanta ele subestimando a sensibilidade política dele, né? Ele foi eleito presidente da República, né? Posso ter um milhão de críticas a ele, mas ele foi eleito presidente da República.